Coitada, ela terminou, não teve culpa, não teve culpa, ela não tava segurando de má fé, né, ela acabou, a mão acabou passando e ela tava sendo advertida, coitada. É a famosa mão de moça, né? Vamos ouvir o trabalho dos técnicos, o corner azul e vermelho do design do XFC. Muito bem equilibrado, a gente tem que ir no final. Senta aqui, respira, respira, puxa pelo marido e solta pela boca, desmagar. E o, deixa eu falar pra você, pode chutar ela agora, acaba aí a sequência e põe pra baixo, só que a gente... Eu procuro fazer o que vocês fazem. Então, mas certo, fez certinho. Mas agora tá feito, agora sim, ela vai pegar a trocada, põe ela pra baixo, vamos travar pra cima, fizer o que tu vendo na cara dela, certo? Pode chutar mais ela, não tô vendo, tá perfeito, tá perfeito, só foi um round duro, entendeu? Então vamos ganhar um round agora, vai ser claro que vem, vamos, ó. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, tá perfeito o jogo. Bate e sai, bate e sai, não quero fazer o que você tá fazendo. Deve chutar por fora também, por fora. Não. Parece que os dois tão falando a mesma coisa. A mesma coisa, o Cristiano segue com a estratégia dele, né, do bate e sai, mas enfim, eu vou dar as minhas considerações depois do júnior dar dele. Eu vou dar 10 a 9 pra Vanessa Guimarães, a atleta da CM System, simplesmente por ela ter combinado mais os golpes. A sequência chutou embaixo, chutou em cima, sempre terminou com uma sequência a mais. Então, só complementando, é um round completamente igual e não vai ser nenhuma surpresa se algum juiz ter visto, algum árbitro lateral, ter visto ao contrário. Concordo com você, 100%. Partiu o segundo round. São Leopoldo no Rio Grande do Sul, Maceió nas Alagoas, Chapecó em Santa Catarina, Recife em Pernambuco. O Brasil tá ligado, Francisco Morato aqui na Grande São Paulo, Pernápolis também no interior de São Paulo, Porto Alegre, Campina Grande. O Brasil tá ligado, ligado no XFC, participando, deixando o seu recado na nossa fanpage facebook.com.br xfc na RedeTV. Começa quente o segundo round, entrou! A direita da Vanessa no meio do rosto da Vanessa Mello. A trocação de novo fica franca e fica boa. E as duas vão pra tela, sentiu a Vanessa Mello, hein, Navarro? Vai dar aquela balançada na hora, hein? Tá na luta, tá na luta, Marcelo. As duas vão pra tela. O Cristiano e o Zulu ali, eles estão falando insistentemente pra ela trabalhar o cotovelo também, né? Uma coisa que no clinch ela não trabalhou. Também não deu nem tempo, né? O cotovelo, o tempo que ela teve ali, a mão entrou pra dentro da grade. Já é, opa, agora sim. O cotovelo e o antebraço ali no rosto da Vanessa Mello que absorve bem o golpe. É muito dura, Vanessa Mello. E o cotovelo é que nem uma faca, né, Jumel? Você já teve a oportunidade de tomar algumas dessas. Já tomei algumas cotovelo na minha carreira, com certeza. O efeito é imediato. Olha só, de novo, a esquerda da Vanessa Mello pegou a Vanessinha agora. Luta equilibrada. A Vanessa vai descendo o braço, a Vanessa Mello descendo o braço na Vanessinha. Que também vai absorvendo bem. Luta de muita estratégia também. Um trabalho mental incrível das duas pra não sair do jogo, pra não viajar. Vanessa Mello procurando seguir exatamente aquilo que o Babuíno tá falando. E falou no intervalo do primeiro pro segundo round. O Babuíno tá quase entrando no exáguo. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos separar, hein. Berin já tá aqui do lado dele também. Pessoal apoiando a Vanessa Mello. E o corner da Vanessinha Guimarães também não para de falar. O Cristiano Marcelo do outro lado. Buscando aquela guerra de esgrima ali na tela, né? É, a Vanessa, ela precisa buscar essa esgrima. Ela tá vendo que a Vanessa Guimarães, ela tá com a esgrima ganha. E, consequentemente, ela consegue controlar melhor as ações na grade. Daqui a pouco o Gizão chega lá, ó. Já bateu palma, já mandou trabalhar. Senão ele separa. Ajoelhada da Vanessinha em cima da Mello. Vai tentando se estudar ali, estudar a melhor posição a Vanessinha Mello. Atenção. Entrou à esquerda da Vanessinha Mello pra separar e conseguiu separar bem demais. Impressionante. As boas se separam. Vai trabalhando mais uma vez ali a Vanessinha Mello. Você curtindo o XFC de todo o Brasil. Você curtindo ao vivasso. Uma hora da manhã, mais 24 minutos. Você é vidrado na tela da sua televisão. Curtindo o melhor do MMA no XFC aqui na RedeTV. Dois minutos e dez pro final do segundo round. E o córner da Vanessinha Mello pede pra ela ir pra frente. É decisão de título. Vale medalha de ouro. Quem vencer é campeã do GP Peso Palha aqui do XFC. Vanessinha Mello e Vanessinha Guimarães, as melhores da sua categoria. Vão duelando nessa guerra aqui no Exáguro, em Araraquara. Vamos pro chute ali as duas. Outra vez passou no vazio o golpe da Vanessinha. Vanessinha Mello é mais alta. Procura usar um pouco isso também contra a Vanessinha. Outra vez. Olha, entrou forte ali. O direto... De esquerda da Vanessinha Mello. A Vanessinha Mello precisa virar pra dentro do Cade. Toda vez que ela for encurralada, ela fica aí. Exatamente aí, ó. Se ela andar pra trás, a Vanessinha Guimarães tá marcando pontos. Olha lá. Ela vai marcando pontos e faz ela rodar, né? De novo. Exatamente. Ela tá pontuando e movimentando. Pontuando e movimentando. Uma boa estratégia da Vanessinha. E aí ela evita com que a Vanessinha Mello também consiga chegar mais fácil até ela nos golpes, né? Porque vai ter que medir a distância de novo. A Vanessinha tá com dificuldade pra fazer isso. O pessoal deve tá falando, é Vanessinha pra cá, é Vanessinha pra lá. Eu não sei mais que esses malucos tão sabendo. A Vanessinha Mello que tá de roxo, a Vanessinha que tá de preto e branco aqui. Vamos lá. A Vanessinha Mello tá com um adesivo azul aqui no ombro esquerdo. E aí não tem erro. A gente não tinha percebido isso, né? Tão mais fácil. Pois é. 40 segundos pro final do segundo round. Boa sequência. O chute no rosto. Do jeito que o baguinho pediu. E uma boa joelhada de encontro também, a Vanessinha Mello deu. Que sequência, hein? Muito bom. Acho que ela... De novo. Outra vez agora com a esquerda. É o chute alto e o cruzado de esquerda agora, Vanessinha Mello. Conseguiu conectar duas vezes. A Vanessinha tenta responder. Tá agora encurralada ali no canto do hexágono. Sentiu. Tá sentindo a Vanessa Guimarães. A Vanessinha Mello vai pra cima, semblante focado. Abriu o olho da Vanessa Guimarães. Tá sangrando ali, realmente o olho esquerdo. Tá um pouco assustada a Vanessinha. A Vanessinha Mello vai pra cima dela. Vai rodando, rodando. 10 segundos. E vai pra sequência, Vanessinha Mello. Fim do segundo round. Que lutão, pessoal. Lutaço. Lutaço. Lutaçoado aqui agora. Uh-la-la, hein? Acho que a Vanessinha Mello levou esse segundo round. O que você acha, Navarro? Até daqui a pouco. Vamos ver o que acha o Diego Lima e o Cristiano Marcelo dos quarters. Esse round foi nosso. Agora a gente precisa esse round. A gente precisa esse round. Eu preciso fazer esse round. Eu preciso fazer esse round. Eu quero que você faça o seguinte. Pode no começo. Quando você tiver recuperado, você comece. Bate e sai e você tá ganhando. Eu não quero que você vá com a briga com ela. Só o movimento e na vitória. Mas olha só. Na hora que a gente começa a mandar você atacar, na hora que ele forcar, você bate. Senão vai dar isso que tá correndo. A torcida tá com ela. Só que eu não vou de ralda. Aí os conselhos dos dois pegam. Pega a mão de ralda. Pega a mão de ralda. Pega a mão de ralda. Então guarda a ralda na mão de ralda. Olha só. O momento da sequência. Na super câmera lenta que você tem aqui na RedeTV. Só que você vê todos os detalhes do combate. Que chute. Fantástico chute alto da Vanessa Mello. Super câmera lenta. Pegou na B. Todas as emoções e também a qualidade de transmissão da RedeTV que você conhece.